Olá, boa noite. A partir de agora, para você que estava acompanhando o Brasil Gente, a rede Bandeirantes de Televisão abre espaço para as notícias do Piauí. Sistema de fiscalização eletrônica nas faixas de circulação exclusiva para ônibus começa a funcionar em Teresina. Então, se você for flagrado na via que não é dedicada ao seu modal, no caso, aqui em Teresina, ao ônibus, você será enquadrado como circulando em uma faixa destinada a outro tipo de veículo, no caso, transporte público. Polícia Civil incinerou 350 quilos de drogas em Parnaíba. Começou hoje a 16ª Marcha contra a Corrupção e pela Vida. Serão 20 dias de caminhada percorrendo cidades do interior do Estado. A largada será na cidade de Picos, finalizando em Teresina. Durante todo o percurso, esse grupo alerta a população para os combates à corrupção. Águas de Teresina apresenta plano diretor de investimentos. Pré-candidato ao governo do Estado, Luciano Nunes, do PSDB, é o nosso entrevistado de hoje, aqui do Bande Cidade. Terça-feira, dia 17 de julho de 2018. O Bande Cidade já está no ar. Estamos começando o Bande Cidade, lembrando que, além da TV, nós estamos também nas mídias sociais com transmissão ao vivo pelo Facebook, através do arroba TVBandePiauí. E no Instagram, você acompanha também os bastidores do programa. E já está em funcionamento o sistema de fiscalização eletrônica nas faixas de circulação exclusiva para ônibus que ficam localizadas nas avenidas Frei Serafim, José Francisco de Almeida Neto, Joaquim Nelson e nas ruas Coelho de Resende e Desembargador Pires de Castro. Quem não obedecer, pagará multa de R$ 293. O novo sistema de fiscalização eletrônico já está funcionando nas faixas exclusivas para ônibus em Teresina. Podem nos circular por essas faixas apenas veículos como ônibus, vans escolares e táxis com passageiros. O diretor de trânsito e sistema viário da S-Trans explica os detalhes dessa fiscalização. No caso, essa fiscalização vem acontecendo nos moldes das resoluções do departamento e do Conselho Nacional de Trânsito, que é por meio de reconhecimento de placa de veículos. Então, se você for flagrado na via que não é dedicada ao seu modal, no caso aqui em Teresina, ao ônibus, você será enquadrado como circulando numa faixa destinada a outro tipo de veículo, no caso, transporte público, ônibus. O diretor José Falcão explica ainda como é realizada essa fiscalização efetivamente. A gente tem as modalidades aplicadas em vias que tem a possibilidade de você acessar a um lote, no caso, a Frei Serafim, a Avenida Principal do Ticeu, que é a Zé Francisco de Almeida Neto, que você terá que ser flagrado por dois equipamentos. Se você for flagrado por apenas um, você não será autuado, mas pelo segundo caracteriza o seu deslocamento naquela faixa. E os casos dos corredores, que é a Miguel Rosa, Barão de Gurgueia e Henrivalde Carvalho, que com apenas um registro, você já está caracterizado como circulando na via, na faixa exclusiva para ônibus, tendo em vista que lá só é permitido o acesso, só é permitida a circulação, além dos ônibus, de veículos de emergência e operação. Então, você não tem acesso a lote, você não tem conversão à direita, por conta da faixa estar localizada junto ao canteiro central do lado esquerdo. Então, é algo que é, temos essa pequena diferença entre as duas possibilidades de fiscalização. No que se refere às penalidades para quem for multado, o valor corresponde a R$ 293,47 e ainda 7 pontos na carteira. Além disso, é importante ficar atento para algumas orientações. Normalmente, utilizar até 150 metros, porque a distância entre os equipamentos sempre será superior. Então, você não poderá, em hipótese alguma, ser flagrada pelo primeiro e pelo segundo, num movimento que caracteriza que você está circulando. Após autorização judicial, a Polícia Civil incinerou 350 quilos de entorpecentes, hoje na cidade de Parnaíba, a 360 quilômetros aqui de Teresina. Toda essa droga foi apreendida em operações nos primeiros seis meses desse ano. Somente em junho, policiais cumpriram 17 mandados de busca e apreensão em locais que seriam pontos de comercialização de drogas no litoral do Piauí. Gente, na semana passada, o estudante João Lucas Campelo de Souza Pérez, de 15 anos, que morava no bairro de Seu 2, morreu ao sofrer uma descarga elétrica no momento em que carregava o seu aparelho celular. Casos semelhantes a esse foram registrados recentemente em outros estados do país. Mas vale lembrar que, além dessas questões, esse não é o único problema. É importante destacar que o uso excessivo do celular traz outros problemas. Ele pode, inclusive, se tornar até um transtorno psicológico, conforme você vê agora na reportagem do Ronaí Ferreira. Eles fazem parte da nossa rotina e a impressão é que sempre estiveram conosco. O celular é um companheiro no trabalho. O aparelho oferece alguns riscos, como, por exemplo, choques quando está conectado à rede elétrica. Quanto a isso, especialistas afirmam que descargas desse tipo são raras, mas possíveis. Também há um alerta quanto à composição da luz, que pode influenciar na produção hormonal. Hoje em dia já existem vários estudos que mostram que a luz do celular, a composição da luz do celular, ela acaba influenciando na nossa produção de hormônios, no nosso ciclo circadiano. Porque a luz é como se fosse um sinal que o meio ambiente manda para a gente, para a gente regular o nosso corpo. O nosso olho vai transformar esse sinal, essa energia eletromagnética, em impulso nervoso. E esse impulso nervoso vai ser conduzido até o nosso cérebro. E de lá vão ser produzidos neurotransmissores e hormônios. O uso excessivo do aparelho pode influenciar em problemas como a miopia. Uma das hipóteses que hoje em dia se levanta é a relação, não diretamente do uso do celular, a relação que existe entre o aumento na incidência de miopia e o uso da visão de perto. Para a dona Helena, o celular é um meio de distração nos momentos em que se encontra só. Eu utilizo, sim, o WhatsApp, gosto de ligar para as pessoas, para conversar, porque eu fico muito só em casa. Por mais que possamos contar com manuais de instrução e tutoriais para aprendermos a manuseá-los, de um ponto de vista de comportamento social, ainda tentamos entender como lidar com esses aparelhos. O presidente regional de psicologia, José Augusto, faz uma avaliação para identificarmos quando a situação já se torna um vício. De repente, acentuado ou prolongado do celular não necessariamente quer dizer vício. Às vezes você usa as redes sociais para se comunicar, você usa uma ferramenta para ter contato com seus clientes. Então, às vezes, pela correria do dia a dia, você precisa utilizar essas ferramentas. O problema é quando isso atrapalha a tua vida. Essa é a diferença. Quando chega ao ponto de viciar e atrapalhar a vida, merece cuidado. A suspensão de atendimento do IASP, planta, não vai atingir a urgência e emergência aqui no Estado. Quem confirmou a informação foi o presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde e Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas do Estado do Piauí, Jefferson Campelo. Ele afirmou que apenas as cirurgias eletivas, exames e consultas estão suspensos até o governo do Estado fazer o repasse dos meses de abril e maio deste ano. E atenção, você que passa com frequência pela Avenida Kennedy. Foram iniciadas hoje as obras de recapiamento asfáltico dessa via. A previsão da coordenação de asfaltamento é que os serviços durem aproximadamente 45 dias. Na manhã desta terça-feira, foi dado início as obras de recuperação da camada asfáltica da Avenida Presidente Kennedy, zona leste de Teresina. O trabalho é coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação e deve contemplar todas as zonas da capital. A gente tem mudado a metodologia de recapiamento, a gente tem entrado primeiro com o arrancamento do asfalto antigo e depois colocando a camada de asfalto novo. A prefeitura recentemente adquiriu uma máquina que faz essa retirada, que a gente chama de frezadora de asfalto, ela faz a freza, o arrancamento desse asfalto. Ele vai começar ali no Balão de São Cristóvão, no sentido ao terminal que está sendo construído, próximo ao Botânico, e depois volta do terminal no sentido Balão de São Cristóvão. O processo de recapiamento da camada asfáltica de Teresina faz parte das adaptações para o novo sistema de transporte público da capital. E até o final do ano, novas avenidas serão reasfaltadas. A ideia desse recapiamento agora foi que o primeiro ocupamento já está bastante antigo, né? E com a construção das paradas de ônibus na Kennedy, que vai virar um corredor, a gente precisa melhorar tanto a situação do conforto do motorista, segurança para quem está trafegando, é uma via que está bastante desnivelada, com bastante problema no pavimento, e também melhorar a fluidez na via. Então, a ideia dessa obra é melhorar conforto, segurança, fluidez, sinalização, você consegue pintar melhor a via, fazer uma sinalização melhor horizontal, e dar mais mobilidade para quem transita pela região. A previsão é que, ao todo, 12 avenidas de grande fluxo da capital sejam recapiadas até o final do ano. A obra da Avenida Presidente Kennedy deve durar cerca de 45 dias. O coordenador de asfaltamento ressalta alguns cuidados que os motoristas devem ter ao circular nessas avenidas. Transitar de maneira devagar na via, que já tem uma velocidade reduzida, e, se possível, procurar rotas alternativas para evitar problemas. Mas, em algum momento, vai ter um fluxo interrompido, vai ter um pouco de engarrafamento. Então, o ideal é que se procure rotas alternativas para fugir desse transtorno. Confira no próximo bloco uma entrevista com o deputado Luciano Nunes, pré-candidato ao governo do Piauí pelo PSDB. Mas, antes, vamos à nossa pergunta de hoje. Nós começamos aqui o Bande Cidade mostrando que já está em funcionamento o sistema de fiscalização eletrônica das faixas de circulação exclusiva para ônibus em 5 avenidas de Teresina. E a Malu Mendes saiu às ruas para saber se essa estratégia dará mais disciplina ao trânsito ou apenas mais um meio de arrecadar dinheiro através das multas. Olá, Francisco José e você que assiste o Bande Cidade. A partir de agora, esse trânsito vai intensificar a fiscalização de carros populares que andam na faixa exclusiva de ônibus em Mutá. Mas, será que essa medida é uma forma de educar o motorista ou de arrecadar dinheiro? Meu nome é José Garcia e eu acho que toda forma de prevenir no trânsito é bem-vinda. Se essa é uma forma encontrada de coibir o índice de acidente e de infração de trânsito, por mim tudo bem. É uma forma de ajudar a socialização no trânsito. Meu nome é Elivânia, do bairro Cristo Rei. Eu acho que é uma forma de educar, mas também uma forma de ganhar mais dinheiro, né? É uma forma de educar. Porque eles falam de educar, porque a safaixa diz que é só para o ônibus. É uma forma que eles acham também é para tirar o dinheiro do povo, que toda coisinha eles estão caçando para tirar o dinheiro do bolso do povo, como esses ônibus bem aí. Na minha opinião, é uma forma de tirar dinheiro. Isso que ele devia fazer eram essas paradas de ônibus, que a gente fica aqui se queimando, né? Então eles mexem numa coisa que não tem nada a ver. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto